E quantos não fazem assim com a igreja do Senhor? Usam a igreja como um mero refúgio, supersticioso, pagão, enquanto continuam com a mesma vida de pecado. É interessante observar isso, algumas pessoas, isso me parece ser um fenômeno relativamente comum, pessoas que estão desviadas da fé, continuam a dizimar, você já viu isso? Está longe do Senhor, mas é preciso dizimar. Talvez na cabeça dela ali, se o Senhor não der o dízimo, aí eu vou estar descoberto. É o meu castelo aqui. Eu posso continuar no pecado, mas contanto que eu esteja dando o dízimo, eu posso, de alguma maneira, Deus vai me perdoar, né? Ele irá queimar os castelos de Jerusalém. Daqueles que querem barganhar com Deus, usar as próprias coisas de Deus de uma maneira mística, de uma maneira supersticiosa, sem Jesus Cristo, sem arrependimento, sem fé nele, o homem não pode se esconder, nem mesmo na igreja do Senhor. Pelo contrário, é para lá que o Senhor mandará primeiro o fogo consumidor. Pois a quem muito é dado, muito será exigido. A quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão, diz o Senhor Jesus. O autor aos hebreus, meus irmãos, ele tem para nós uma descrição vívida do juízo que o Senhor há de mandar sobre a sua própria casa. Veja comigo em Hebreus 10, a partir do verso de número 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pause aqui. Já não resta sacrifício pelo pecado. Não adianta cultuar a Deus. Não adianta se esconder nos castelos de Jerusalém. Não adianta se você vive em pecado, conhecendo a verdade. Não adianta sacrificar. Pelo contrário, verso 27, olha o que diz. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. É assim que Deus se refere a esses. Adversários. Aqueles que estão escondidos nas suas casas, nos castelos de Jerusalém. Lobos. Pele de ovelhas. Enganosos. Enganados. Em mentiras. Deus os trata como adversários. E aí veja o que ele diz o seguinte, verso 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Olha, a rejeição da lei de Moisés, que era o caso de Amós. Traria pena capital. Mas veja como ele fala da nossa situação. De quanto mais severo o castigo julgais, vós será considerado digno. Aquele que calcou aos pés o filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e o trajou o espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tudo isso porque eles rejeitaram a palavra do Senhor. E rejeitar a palavra do Senhor é rejeitar o verbo da vida. A palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, é calcar o sangue da aliança. Aos pés do filho de Deus, profanar o sangue da aliança. Quando rejeitamos a sua palavra, será que percebemos a seriedade de lidar com a palavra do Senhor? Aqui ele nos apresenta um lado da moeda, que é o lado do juízo. Mas o outro lado da moeda também, que é o lado da bênção que vem sobre aqueles que não rejeitam a palavra do Senhor. Não é apenas por termor de ser julgado, mas aqueles que de fato o temem, e o amam, e o valorizam, e de fato tem treleite e prazer do Senhor na sua palavra, escrita e encarnada. Eles experimentam, como diz o salmista no Salmo 19, alegria, sabedoria, gloriosas e grandiosas recompensas. Um tesouro inestimável, deixe-me exortá-lo, para que você de fato ame a palavra de Deus. Não apenas a considere como algo bom ou importante, mas como a coisa mais preciosa da sua vida, da minha vida. Pois estávamos sujeitos a paixões carnais, meus irmãos, facilmente perdemos de vista a importância da palavra. Não perca, pois esse é o princípio da ruína. É quando nos distanciamos da palavra do Senhor. É o princípio da ruína. Se apegue à palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Leia, estude a palavra de Deus. Faça como os profetas, entira, investiga, pergunte, compreenda as ocasiões, e os significados e as implicações. Se debruce diante da palavra de Deus. Eu sei que o tempo é corrido. Há muita dificuldade, às vezes, durante a semana. Como irei fazer isso, pastor? É possível sim. Se priorizarmos, é possível sim. Temos tempo para outras coisas que são banais, durante a semana. Não teremos tempo para a palavra do Senhor. Então despreze a palavra do Senhor. Por elas, o teu servo se admoesta, diz o salmista. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.